Um dia histórico para a cidade de Araguaína, para os esportistas da cidade de Araguaína. Estamos entregando mais uma praça esportiva para que a comunidade que mora aqui perto possa usá-la e fazer um bom uso. É um trabalho que a gente tem feito por todo o estado do Tocantins. A gente está reformando a quadra de Itacajá, já licitamos a quadra de Nova Olinda, de Esporte Nova Olinda, de Cariri, de Dianópolis. Nós abrimos a praça esportiva que tinha lá em Piú, lá em Miranorte também e assim a gente está fazendo por todo o estado do Tocantins. A comunidade, portanto, hoje nesse dia de felicidade é um momento de agradecimento também. Sim, agradecer a oportunidade também que o governador nos deu de estar à frente à pasta. E pode ter certeza que esse ano vai ser um ano de muito trabalho, de muita dedicação. E logo logo também teremos, vamos entregar a quadra lá do bairro JK, prontinha para a comunidade lá do bairro JK. Assim também, já estamos quase prontos com o projeto para terminar, para iniciarmos a reforma lá do estado de Mirandão, que é tão esperado por todos os desportistas, não só de Araguaína, de região e de todo o estado do Tocantins.